A Unimais Veículos tem mais de 300 opções em seminovos multimarcas com excelentes ofertas. Olha que lindo, a HB20 1.6 Premium 2015 automático completo por R$ 45,900. Para você financiar uma entrada, mais 48 parcelas de R$ 939. Outro carro lindo e excelente é o Siena e também tem uma super oferta nele. Siena 1.4 completo 2012, R$ 26,900 à vista ou entrada mais 48 parcelas de R$ 569. Entre em contato com a loja, você já conversa com a equipe e você será muito bem atendido. WhatsApp 97410-1605. Loja 3 da Unimais Veículos aqui na Domício Pacheco e Silva 706. Já já tem mais Unimais Veículos, mais ofertas para você.